Qual é a sua queixa? Não tem um macho que preste nessa praça! Precisando conversar? O que é que o mundo vai ver agora? Problemas no relacionamento? Tem uma coisa na sua cabeça. Eu sou me apaixonado pela senhora. Ou algo financeiro? A gente não tem um boleto atrasado, Casalberto. Você! Chame o Dr. Carlos e descubra que rir é o melhor remédio. Ele é um cara que ajuda todo mundo aqui. A praça é nossa! A praça é nossa!